Web tendências? Web não é tendência, web é realidade. As minhas filhas já nasceram na web, então, vocês são web. Então, fica meio esquisito a gente falar de realidade, tendência e web, quando você vive esse ambiente. Mas a gente vai conversar um pouco aqui dessas web tendências no que se relaciona à evolução que a gente teve. Se web antes era comunicação, se o web antes era uma questão de relacionamento, de troca, o web agora é negócio. Então, a gente vai explorar um pouco essa evolução. Yuri, Ronald e Leonardo, o Bob está chegando. Ele não veio em tempo real, mas está chegando. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a ideia é que cada um primeiro coloque suas ideias e depois a gente crie uma roda de troca de informações. Então, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. Então, seguindo aqui, Yuri, pode começar. Bom dia, pessoal. Vocês estão me vendo bem daí? Não precisa ficar em pé, não, né? Vou ficar por aqui, então. Meu nome é Yuri Gitaí, eu sou da Aceleradora. Alguém conhece a Aceleradora? Levanta a mão, por favor. Ó, quem conhece está aqui na filha da frente. O pessoal é engajado. A Aceleradora é uma empresa de apoio... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem está com menos de 20 anos, está com 25 anos hoje Está provavelmente imerso nesse contexto de uma forma E tem uma cabeça com uma mindset diferente O pessoal que está mais tempo nisso Está tentando pegar o passo dessa mudança Então o que é interessante é que quando a gente está pegando o passo dessa mudança O pessoal novo está fazendo coisa nova Em uma taxa muito mais rápida do que antes Então se a gente acha que a taxa hoje de crescimento da internet E de web em geral É grande Imagina o que pode ser Daqui a 5, 10 anos ou mais que isso Se a gente parar para pensar mesmo A internet no Brasil começou de forma Mais difundida em 95, 96 Com os primeiros links comerciais da Embratel Então isso tem um pouco menos de 20 anos E o que é interessante ver É que a geração mais nova E esse é um mercado que eu estou um pouco envolvido E mais inserido A geração mais nova propõe mudanças de uma forma muito diferente Do que a geração mais antiga propõe Do que a minha geração E as anteriores E qual é a forma nova da geração propor mudanças? Ela não costuma esperar demais ou pegar muita opinião Ela faz Dá a cara a tapa e faz Ela leva cascudo Ela passa aperto Ela se dá mal Mas ela fez Talvez a grande oportunidade Tem pessoal que está mais novo aqui agora Que trabalha com internet web É perceber que existe essa facilidade Que eles têm para propor coisas novas E ao mesmo tempo perceber Que existe uma oportunidade muito grande De resolver problemas do mundo real Que estão lá fora Que não estão bem resolvidos pelas empresas tradicionais Usando a internet Que tem custos muito mais baixos Que tem a falta de necessidade De estar localizado em um lugar específico Em uma cidade específica Porque não tem barreira geográfica Então Pegando essa evolução E esse momento que vocês estão agora inseridos Que eu estou trabalhando no dia a dia Mas que eu percebo que tem muito mais gente Com ideia boa do que eu Porque obviamente tem muito mais pessoas No mundo novo Nessa internet nova do que eu Acho que eles deviam aproveitar essa oportunidade Quando forem pensar Ou em trabalhar com alguma coisa Ou em empreenderem Seja nos cursos de graduação de vocês No trabalho de final de curso Sempre propõe uma coisa Que você possa transformar isso em um negócio depois O tema da Campus Party é empreendedorismo Quase sempre Mas você já está batendo muito nessa técnica Ultimamente na Campus Party Então aproveitem o momento que vocês têm A oportunidade que vocês têm Da idade que vocês têm No contexto que vocês estão hoje E tentam aproveitar esse momento Para criar coisas novas E impulsionar ainda mais Essa curva de crescimento Que internet, web E tecnologia Trem para a humanidade hoje em dia E para a região de vocês também Não precisa ser só pensando Eu costumo brincar que Para mudar o mundo Você precisa primeiro mudar o bairro Então primeiro trabalha na proximidade Que vocês têm No problema que vocês conhecem Para ver se vocês conseguem Levar isso para frente depois E como última coisa Eu queria comentar que Eu acho que Existem empresas muito simples Para vocês pegarem como exemplo Quem conhece o Peixe Urbano aqui Levanta a mão Quem já comprou no Peixe Urbano Levanta a mão 30% de vocês já compraram O Peixe Urbano é uma empresa Que começou desde a maninha Com dois caras Depois três caras Os experimentos deles Para colocar a empresa no ar Foram bem simples Eles foram dando certo Eles chegaram a um milhão de usuários Em pouquíssimo tempo Em poucos meses Se você parar para pensar Uma pessoa que não ia no spa Pagando 500, 200 reais Está pagando 120 Pode ir Parece uma coisa boba Mas para a classe CID A classe emergente do Brasil Ter esse poder de consumo Por um preço muito baixo É muito importante E é por esse motivo Que eles cresceram Se você parar para pensar O Peixe Urbano inaugurou Uma tendência nova De e-commerce no Brasil Que é você conseguir Comprar as coisas Por um preço muito mais baixo Se você aproveitaram Um momento muito importante Da história Aventura que o Corcute Fez o acesso à internet crescer As pessoas estão usando A internet no dia a dia E alavancaram isso No negócio Perceberam o timing Colocaram uma oportunidade E cresceram Para uma empresa Que já fatura Provavelmente mais de um bilhão de reais Em menos de dois anos Em dois anos mais ou menos Então acho que o Peixe Urbano É um exemplo Que é um pouco expoente Um pouco exceção Mas ele é uma ideia Clara De como é que você pode aproveitar A tendência de consumo Na internet E criar um negócio grande A partir dele É isso Obrigado Algumas coisas Palavrinhas chaves Que ele colocou aqui Que é importante Para a nossa reflexão Quando a gente pensa web Primeiro É oportunidade Tem muita oportunidade Segunda Velocidade E não ter medo De arriscar E aí é uma grande vantagem Quando você pensa isso Na geração digital A minha geração Quando perde o videogame Fica lamentando Vocês começam de novo E isso é fundamental Quando a gente pensa Em empreendedorismo Porque está sempre Correndo risco Obrigado Yuri Vamos lá Ronald Bom dia pessoal Estamos escutando bem Meu nome é Ronald Denner Eu sou o presidente institucional Do CIT É uma empresa júnior Aqui do centro de informática Da Universidade Federal do Pernambuco Estou representando aqui A FEGEP Que é a Federação de Empresas Juniores Do Estado do Pernambuco E faço parte também Dessa onda de startups Minha startup Foi recém incubada No caso do Porto Digital A LOX Bem E Deixar me aqui Para conversar um pouco mais Sobre as tendências da web Mais voltada Para empresas de tecnologia Da informação Então Uma coisa que Já se percebe É que não há mais Tanta barreira Online e offline A evolução Está perto Está próximo da gente Principalmente nós Novos Eu estou me sentindo Perto de dinossauros aqui Enquanto Ele estava abrindo A empresa dele Eu tinha o que? Quatro anos Então realmente São Diferentes gerações Mas Todas Lutando em prol Da evolução De tecnologia Certo Falando mais Sobre A tendência da web A gente pode até perceber Que a web Não tem No caso está decaindo Agora Então a gente vê Muito forte A prece de aplicativos mobile Então cloud Então Não só a web Mas Está Como mentora E como pivô Dessa mudança Tecnológica Então a gente tem Um agregado De várias plataformas Então a web Seja mobile Cloud E Isso é muito importante Também para a evolução Um conceito Que é novo E Vem sendo visto É o conceito De consumerização Então As empresas Hoje Cada dia mais Estão preocupadas Com a evolução Da web Porque Os usuários Em si Estão evoluindo Cada dia mais E Essa evolução Do contexto Chega Primeiro aos usuários E depois As empresas Então as empresas Estão correndo atrás Dessa evolução Da forma que se comunica Com seus clientes Seus usuários Então O CIT como empresa Júnior Já prestou Construir mídias sociais Tanto para a loja tropical Que era uma empresa Que via A necessidade De estar se relacionando Melhor com o seu público E quanto para o próprio Centro de Informática Que é o Queria se relacionar De uma maneira Melhor E mais evoluída Com seus alunos O CIT ajudou Nesse contexto E em relação Também A Consumerização No CIT A gente tem Um exemplo claro Que Alguns Integrantes da empresa Utilizavam Tecnologias Novas Que tinham sido aplicadas Como gerenciador De projetos Que o Basecamp E também Como O Evernote Não sei aqui Quem usa o Evernote Quem conhece o Evernote Levanta a mão Pronto Enfim Então São ferramentas Muito mais ágeis Do que As que a própria Empresa utiliza Então O que está acontecendo Hoje em dia As pessoas Das empresas Estão Mudando A tendência Do comportamento Empresarial Então Mostrando que As ferramentas Que elas usam No dia a dia São mais ágeis São melhores Têm uma habilidade melhor Do que As próprias ferramentas Que estão dentro da empresa Então Algumas empresas Estão Começando a Acatar Essas novas Tecnologias Que surgem A partir dos usuários E Adecam isso No seu ambiente Empresarial Isso é muito importante Só isso Obrigado O Bob já se juntou Ao grupo Aqui no painel Só para contextualizar Cada um está tendo Um espaço inicial Para se posicionar E O Ronald nos traz aqui Um aspecto importante Nós não estamos falando De um espaço De conflito Entre gerações Eu acho que tem espaço Para todo mundo E tem uma lógica De complementariedade Pensando em novos negócios Pensando em novos produtos Uma nova estratégia E um ponto Que ele coloca Aqui Cortaram Um detalhe importante Que quando a gente Pensa web Essa realmente É uma grande Contribuição Do ambiente virtual É a questão De modelos de negócio Que você acelera Literalmente E cria Novas oportunidades Então é bom Essa colocação Que o O Ronald nos traz Na sequência O Leonardo Falando um pouco Pelo olhar Do consumidor Depois o Bob Fecha Essa primeira rodada E aí pessoal Tudo bem? É uma honra Estar ao lado Aqui só Gente boa E Sou Leonardo Leitão Sou da Aleme Solução e Estratégias Sou curador Daquele espaço Ali também No Michelangelo E vim falar Um pouquinho Do consumidor O Paulo falou Uma coisa Importantíssima Em relação Às tendências Que é Oportunidade Vou contar Umas histórias Para vocês Em 2006 2006 Eu comecei A pesquisar Alguma coisa Para a gente Fazer Alguma interatividade Pessoal Em algumas ações De marketing Que a gente Estava fazendo E a gente Tinha uma parceria Eu sou de Fortaleza E a gente Tinha uma parceria Com os clubes De lá E nós Pensamos Poxa Vamos fazer Alguma coisa Em bluetooth Só que bluetooth Já existia E já tinha Tinha tido ações E tinha morrido Não Vamos tentar fazer Aí trouxemos Da China Um equipamento Para fazer Uma torre de bluetooth Pessoal Levamos para o estádio Isso aí Levamos a torre de bluetooth Para o estádio Para fazer Uma campanha Para o Sou Mais Que é o cartão De fidelidade Do Ceará Detalhe Eu estou se fortalecendo Foi a final Do segundo turno Onde o Time Estava na final Infelizmente O Ceará Ganhou na época Mas A gente Fez a campanha A gente Ficava no campo E ficava Soltando Informações Para a adesão Desses torcedores Ao Cartão de fidelidade Em 2006 Bluetooth Surgiu Um bom tempo Atrás Já tinham Utilizações Mas Não conseguia Fazer E Não muda Muito O que A gente Está vendo Agora Porque a gente Precisa É o conteúdo Personalizado Para aquele Público Não é Soltar Qualquer Coisa É uma Nova Tecnologia Mas não Tem que fazer Personalizado Para aquele Pessoal Conseguimos Muitas adesões Por causa Dessa campanha De bluetooth E Conseguimos Ainda Um tempo Nisso Apesar Que o bluetooth Morreu Ninguém usa Mais o bluetooth Agora Sem contar Que Iphone Blackberry Xingling É uma luta Para a gente Conseguir Passar de bluetooth Um para o outro Mas O que eu queria Falar mesmo É esse lance É a oportunidade Da ocasião Fazer novas Tecnologias A gente Tem que Pegar o que Está acontecendo Dá para montar Uma pequena empresa Como Peixe Urbano Se transformou No que é hoje Novas tecnologias Que saem De TI No Pernambuco Aqui É um cenário Incrível Acontece diariamente QR Code Há quanto tempo A gente tem QR Code Fora Poxa Existem milhares De ações E QR Code É uma coisa Simples Um dos clientes Que a gente tem Uma confecção Que ela É fornecedora Da Adaglu Aí eu estava Estava olhando Aquela revista Da Adaglu Como uma grande inovação Numa Numa das páginas Da revista QR Code Confira aqui Para fazer Sua compra online Da Adaglu Com QR Code E QR Code A gente tem Há muito tempo É tudo Questão de oportunidade E ir diretamente No seu público A classe C Está conhecendo Isso também A gente tem que Pensar em todos Os públicos Que a gente quer atingir Certo Então é tudo Questão de Conteúdo personalizado Para o seu consumidor É sempre Focar nisso aí Outro ponto Também Buscando Uma nova Tecnologia Que ainda É muito mal explorada Aqui A realidade aumentada Quando todo mundo Viu aquela Propaganda do Itaú Que a A criança Levava Mostrava Para o pai A revista do Itaú E acontecia A realidade aumentada Todo mundo Ficou espantado Isso aí já existia Pessoal Um tempo atrás Até hoje A gente realiza Algumas ações Em relação a isso Tudo isso É colocar Algo novo Para encantar O seu cliente Isso Tudo É tendência ainda Mas cada dia mais A gente vê alguma coisa Alguma coisa nova Mídias sociais Todas Estão preparando Conteúdo Direcionado Para o seu cliente Poxa Uma coisa inovadora Que todo mundo Ficou louco Ganhou prêmio Fora Foi aquela ação Do Facebook Da C&A Aquela que Vocês conhecem A ação do Facebook Da C&A Não Tinha nos cabides Tinha uma Contagem regressiva Você ia Na página Da C&A No Facebook E dizia Qual era O teu modelo Que tu achava legal Aí dava Um like Cada No cabide Dessas roupas Numa loja específica Que aconteceu em São Paulo Ia lá A pontuação E aparecendo Então Aquilo O consumidor Poxa Muita gente Está dizendo Que isso aqui É bacana Você acaba Influenciando O pessoal Isso aí A gente pegou As mídias sociais Botamos O online E do offline E pronto Isso aí Gerou Um boom Louco E foi um sucesso Monstruoso Isso tudo É oportunidade De tu pegar Uma tecnologia nova E jogar Para o espaço Offline Isso acontece Normalmente Tudo isso Que a gente Está fazendo De tecnologias Não é para ficar Só na internet A gente consegue Mobilizar direto Fora do Fora da caixinha A gente consegue Mudar um pouco O esquema Então é isso Conteúdo personalizado Busca teu foco O teu consumidor Pesquisa qual é Faz um plano de negócio Olha do que tu quer Em cima da tua tecnologia E vai direcionado a ele Era mais ou menos isso Obrigado Leonardo E eu acho que o Leonardo toca Num ponto Extremamente relevante Que é Como é que eu aproveito A possibilidade Dessa relação Consumidor Fornecedor E como é que eu Potencializo A capacidade De inovar Porque eu Quando você pensa Em personalização Do consumo Você está pensando Inovação Um a um Eu acho que O momento De web Permite Toda essa facilitação Está aí toda a discussão De inovação aberta E que se acelera Extremamente Não só pelo movimento Das redes sociais Mas principalmente Pelo movimento Crowns Todo esse movimento Do coletivo Da visão do coletivo Para você incorporar Isso no ambiente De negócios Então obrigado aí Leonardo Bob agora A palavra é sua Bom dia Desculpa O atraso Eu bobeei No meu cronograma Eu estava fazendo Três coisas Ao mesmo tempo Quando eu percebi Que isso não ia funcionar Mas desculpa Eu queria Na verdade Fazer Acho que Duas Duas provocações Rápidas Uma Uma primeira delas Eu imagino Que o Yuri Deva ter feito Já um pouquinho É Que eu acho Que uma tendência É empreender É ter a sua própria startup É fazer a sua própria empresa Eu acho que isso é Uma web tendência Por que web tendência? Porque na web Tudo isso é muito mais barato É muito mais viável É muito mais Não, fácil não é Mas é mais viável Do ponto de vista Das barreiras As barreiras são menores Mas as barreiras Obviamente são menores Para todo mundo Então a competição Também é maior Mas a limitação Do capital Da necessidade De grana No empreendedorismo digital Ela é muito menor Então isso é bom Porque dá chance Para muito mais gente É muito mais democrático Claro que a competição É fortíssima E a necessidade De inovação Tem que ser muito grande O outro ponto E aí eu vou Dar um ponto macro E depois Me aprofundar um pouquinho Que eu acho Que a gente aqui No Brasil A gente Tem visto Tendências De inovação E etc Ainda Muito pouco Aplicado Para o negócio É muito Para produto É muito Para campanha É muito Para ideias Diferentes É muito Para tentativas De aparelhinhos Ou coisas do tipo E muito pouco Para, por exemplo Fazer um modelo De negócios inovador Inventar Sei lá Um Compra coletiva Não fazer mais um Agora que todo mundo Já fez Fazer primeiro Ter criado esse conceito Lá atrás E tal Então essa É uma provocação Que eu acho que Talvez Nunca a gente Teve uma oportunidade Tão grande De inovar Porque é muito mais barato Do que foi No passado Principalmente quando a gente Fala de web E ao mesmo tempo Se a gente olhar Eu digo a gente Nós Se a gente olhar O mercado Como Participantes Que querem Quebrar Os paradigmas Querem fazer coisas Que nunca foram feitas Hoje Isso é possível Porque você não está Preso A uma necessidade De capital De grana Para comprar Uma fábrica Não sei o que E isso Eu acho que ainda acontece Muito pouco no Brasil E eu não acho Que é porque a gente Não sabe fazer Eu acho que é porque A gente tem um certo Complexozinho A gente precisa melhorar Um pouco essa nossa Autoestima E ser um pouco mais Ousado Fazer coisas que vão mudar O jeito de Comprar Ou consumir Ou vender Coisas No mundo inteiro E não só no Brasil Enfim Pensar um pouco mais Longe E um dos exemplos Que eu acho Que é uma provocação Particular Que eu até Estou investindo Nisso Eu acho que é O mundo dos aplicativos Então Por quê? Porque aí você tem Um terceiro fator Que me parece Absolutamente provocador Que é Um bom pedaço Do negócio Ele vai ser tocado Por alguém Então ele vai ser tocado Pela Apple Ou pelo Google Pelo Android Ou pelo Buscapé Ou pela Mercado Livre Ou sei lá Quem for Então Sei lá Vamos pegar a Apple A Apple vai Hospedar o teu aplicativo Ela vai fazer marketing Ela vai divulgar Ela vai testar Ela vai receber a grana dos caras Ela vai te devolver a grana Então Você não precisa fazer nada Quando você pensa Do leque De um composto De coisas Que um empreendedor Precisa fazer Se você é um desenvolvedor De aplicativos Uma parcela enorme Dessas coisas Vão ser feitas Por um parceiro Ou vários parceiros Melhor ainda Se você tiver Parceria com a Apple Com o Android Com o Buscapé Mercado Livre Todo mundo Você tem várias Empresas enormes Trabalhando para você E você pode focar Na tua inovação No teu No teu diferencial E aí eu não acho Que é um papo Só para desenvolvedor Porque as pessoas falam Ah, mas tá bom O cara está me ouvindo ali E fala Mas eu não sou desenvolvedor Não sei codificar Ok Mas monta uma Empresinha de dois Arruma um cara Que está ali Naquele outro palco Falando de código E você entende de marketing E fala Cara, qual que é a tua ideia? Ele fala Ah, putz Ele provavelmente Não tem muita ideia Ele tem capacidade De codificar E você tem ideia Sabe Então você junta isso aí E fala Cara, codifica isso aqui E aí de repente Você tem uma oportunidade Porque você põe isso na Apple Você põe isso no Google No Android E essas empresas Vão trabalhar para você E de repente Você tem a possibilidade De criar um negócio Sem depender Não só de estruturas econômicas Mas nem de equipe de venda E um monte de coisa Então Essa me parece Uma oportunidade Absolutamente fantástica Que requer Um conhecimento Mas é um conhecimento Acessível Esse conhecimento Está 100% gratuito Na internet Ainda tem essa Quer dizer A internet não é 100% gratuito Você precisa ter um computador E uma conexão Mas enfim Mas ela é quase gratuita Então Me parece Um troço Que Me parece Tão provocador Tão instigante Eu montei um troço Uma empresa Nessa área Para aproveitar Esse negócio Porque eu acho Que é absolutamente Fascinante E fiz exatamente O que eu falei Para vocês Eu não sei fazer Uma linha de código Eu peguei o Dirceu Que está ali Naquele outro palco Tem 22 anos Que faz o código Mas ele não tem as ideias Eu tenho Então Eu acho Que é um pouco Dessa provocação Que eu queria Começar o nosso papo Obrigado Bob Eu acho que o Bob Traz uma Uma forma nova De empreender Primeiro Com a lógica De parceiro Ou seja Você não está sozinho E a parceria Não é para te sugar É para te ajudar E segundo De construir junto Ou seja Cada vez mais Você dominar Todas as competências Necessárias Para um negócio Para empreender Fica cada vez mais difícil Então Como é que eu associo Pessoas Para empreender Incorporando parceria Ou seja Uma visão De integração Que é clássica Na área de TI E a gente pode Levá-la para o ambiente De negócio Com isso A gente tem aí Um contexto Que foi apresentado Pelos quatro colegas E agora Primeiro uma rodada Se alguém quer fazer Uma complementação E depois Abrir um pouco O espaço de perguntas Nós vamos ter Bastante tempo Então vai ser possível Essa interação Você comentou Sobre crowd Uma hora A gente falou Um pouco sobre Crowdsourcing O Bob levantou Esse ponto De começar uma empresa E não precisar de time É um negócio interessante Eu vou contar um negócio Que não tem muito a ver Com consumo diretamente Mas indiretamente Tem muito a ver Tem uma empresa Da aceleradora Que o nome dela É Crowdtest Essa empresa Ela era Um grupo de pessoas Tinha 25 pessoas Fazendo consultoria Em teste de sistemas Homologação de sistemas E esses caras Ganhavam por uma meia hora Uma empresa de consultoria padrão Eles eram três caras No início Foram crescendo Chegaram a 25 pessoas Eles foram pensar o seguinte Cara A gente está faturando Até bastante Mais de um milhão de reais Mas A margem é muito pequena E o que eles testavam Era um monte de coisa Que vocês usam No dia a dia De software Na web E desktop Eles testavam Na empresa deles Homebank Etc Então De alguma forma O trabalho deles Impactava no que vocês Fazem no dia a dia E aí Uma das ideias Que eles tiveram Foi a seguinte Vamos pegar o currículo De todo mundo Que mandou pra gente Querendo ser testador Na empresa E vamos criar Um modelo De negócio diferente Vamos Quando a gente For testar um sistema Eu vou mandar um e-mail Pra essas pessoas Que estão na minha base De testadores De currículos E etc E perguntaram Olha Você quer ganhar por bug Pra cada defeito Que você achar Eu te remunero Se você não achar defeito Eu não te remunero Aí o que eles fizeram Em mais ou menos um ano Eles tem agora Uma base de 2.800 pessoas Estão reduzindo a equipe De 25 pra 5 Tá E o legal é que Eles não demitiram ninguém Eles arrumaram empregos legais Essas pessoas em outros lugares Então o cara Pediu demissão E foi trabalhar Num lugar com salário melhor Num empresa melhor Achando ruim Porque queria ficar lá Então Foi uma demissão Bastante humana Vamos dizer assim Não foi uma redução De equipe De uma vez E Esse modelo novo agora Eles estão testando Vários sistemas Jogos Sistemas São América Seguros Um monte de coisa diferente Tá sendo testada Pelo Crowdtest O que é o custo deles agora? Eles não tem custo Praticamente O custo deles é Hospedar o site na internet E aí o que eles fazem É lançam um desafio Pra teste 80, 100 pessoas Vão entrar no sistema Começando a testar Em 12, 20 horas Elas acham 200, 200 bugs diferentes Eles levam os bugs Pra empresa Mostram E ela remunera Eles por bug Eles pegam metade Desse dinheiro E passam pra pessoa Tá Então eles pegavam Uma empresa Que tinha 25 pessoas Um custo muito alto E reduziram Pra uma empresa De 5 pessoas Que tem um custo Baixíssimo E um giro de dinheiro Muito rápido O que eles fizeram? Eles não precisavam Contratar time Eles usaram as pessoas Que eles já conheciam E foram crescer Nesse grupo Pra fazer isso Tem outro exemplo Que tá aqui na Campus Party O Felipe Gazola Tá aqui não? Não tô vendo ele aqui Ele deve estar por aqui Rodando O Felipe tem uma empresa Chamada YouCast Ele é jornalista E ele falou o seguinte Cara Os meios de comunicação Não podem estar Em mais de um lugar Ao mesmo tempo Então Como é que a gente Poderia fazer Para as pessoas comuns Noticiarem notícias Darem notícias Para os meios E serem remunerados Por esse conteúdo Aí ele montou YouCast Que é uma empresa Que faz o que? Inclusive é a parceria Da Campus Party Para cobertura colaborativa Da Campus As pessoas Documentam as coisas Mandam pro YouCast E o YouCast Tenta vender pra mídia De novo O cara tinha uma ideia Fez uma empresa Que não tem custo Quase nenhum Só o custo De armazenamento de vídeo E tá usando as pessoas Interessadas Em contribuir pra isso Pra gerar dinheiro pra elas E gerar dinheiro pra eles Em que isso impacta No consumo? Se você parar Pra pensar hoje em dia Que coisas que você vê Na imprensa normal No dia a dia São direcionadas normalmente Porque aquele veículo Acredita ou confia E a gente sabe Que a imprensa no Brasil Tem vários veículos Que tem uma Porção mais direita Mais de esquerda Isso influencia a opinião Das pessoas E você é influenciado No que você compra Por aquilo que você lê Então Se a gente parar pra pensar Que lá atrás Indiretamente impactando No consumo Tem pessoas mudando a forma Como se gera notícias Tem pessoas que mudam a forma Como é que se gera Trabalho Eu acho que talvez A gente tem uma revolução Até um pouco mais por baixo Do que a gente consegue enxergar Que é você começar a empreender Que é esse ponto Que o Bob levantou Que é como que você inova Também na forma Como colocar a sua empresa Pra funcionar E atingir cada vez mais pessoas É isso que eu queria complementar E é interessante Com a mentalidade de negócio Então como eu posso aplicar Essa tecnologia Que está sendo criada Aqui em Pernambuco A um negócio E tocar o mundo Pra frente Criar uma startup Tem um spin-off Da startup E ganhar dinheiro com isso O CITO Como empresa junta federal Ela tem missão Estar estimulando Esse empreendedorismo No centro de informática E a gente tem uma iniciativa Também Pra estar colocando Essas startups Esses novos negócios Tecnológicos Em um ambiente colaborativo Dar um pouco de consultoria Pra eles Na parte de venda Então Como é que vocês tem que atuar Então Não só na parte de venda Também na parte de gerenciamento E Colocar Situar eles dentro do mercado Porque Muitas vezes O pessoal que Estuda em tecnologia Da informação Faz algum curso de computação Tem a cabeça Um pouco mais fechada Então Pensa técnico A maioria das aplicações Que eles criam São pra resolver problemas Que não são reais São problemas desafiadores Do ponto de vista computacional Mas Muitas vezes Não são problemas reais Então Uma pessoa Que tem um Know-how de negócio É importante nesse contexto Porque Ele vai trazer um problema Que pode ser até simples Do ponto de vista computacional Como é o caso do Instagram Mas tem um negócio Se associar E vai acontecer Venda É tanto que Hoje o Instagram Foi vendido recentemente Por um milhão de dólares E está chegando Na web agora Então Web tendências A gente tem que perceber Que as tendências Não estão só na web As tendências estão Em todo o aglomerado De aplicativos mobile Web Cloud Então É interessante A gente estar Pensando em negócios Não só Negócios web Mas Negócios de tecnologia Da informação Que são negócios Que são criados De forma muito barata Não tem um custo adicional Eu que faço parte De um startup A gente sabe disso O custo adicional Para criar uma empresa De startup É seu esforço É você chegar A sentar Analisar o mercado Criar um plano de negócio E aí sim Você ir para o computador Codar E para crescer Tem um monte De forma De investimento Tem financiamento Todo tipo Facilita bastante Na parte de capacitação Também tem uma abertura Imensa Com Sei lá Com cursos Do Sebrae Por exemplo Agora o Bob Foi perfeito No que ele falou aqui Quando ele disse Eu sou ótimo De ideias Mas eu não programo Nada Eu tenho um cara Que faz isso Para mim Para a nossa realidade Aqui Vamos pensar Dessa forma Quem está aqui Não é só TI Tem um cara ali De design Tem um cara De marketing Vai fazendo teu network Tu tem uma ideia Pô Tu tem o sistema pronto Mas bicho Eu não sei nada De design Não sei desenhar O bicho Nada Pô Puxa um cara ali Não Mas a gente tem que preparar Um modelo de negócio Puxa outro Cara É dessa forma Que vai montando A ideia Dessa forma Que tu vai criando O teu negócio Que tu vai montando A tua empresa Eu acho Principalmente Vai botar Essa tua ideia Para frente Sempre com a visão Do negócio Busca o teu O teu público Faz o conteúdo Personalizado Faz a ideia Personalizada A ele Que isso Acontece Isso é normal Bota essa tua ideia Para ficar assim Não é boy Acho que é Acho que só não vale Fazer aquela frase Típica Eu tive uma ideia Eu vi um site Nos Estados Unidos Não Você não teve uma ideia Você viu um site Nos Estados Unidos Ou um aplicativo Essa não é uma ideia É uma cópia Eu não vou usar a palavra aqui Vamos em frente Paulo Eu queria só agora Que a gente tem aí Mais ou menos Mais uns 20 25 minutos Abrir um pouco O espaço Para a turma perguntar Eu acho que é um processo De troca Não sei se tem algum microfone Então eu vou descer Aqui com o microfone Alguém quer fazer Alguma pergunta Espaço aberto Enquanto o Paulo Está descendo Com o microfone É importante também Perceber que A Campus Party É um ambiente Para a gente estar Tocando negócios novos Tem um conceito Que o Silvio Meira Fala sobre Empreenderismo Então a gente tem que juntar Nerds e empreendedores E tocar negócios Tecnológicos para frente Mas sabe o que precisa Para funcionar isso? Vocês precisam achar Que na verdade Vocês deviam estar sentado aqui E a gente devia estar assistindo vocês A hora que você começa A achar assim Aí você começa Opa Vou botar para quebrar Vou botar para fuder Essa é a palavra Enquanto você acha Que putz Eu estou aqui ouvindo Os caras são foda Não sei o que Os caras sabem tudo Não sei nada Você não vai arrebentar A hora que você falar assim Putz Eu merecia estar sentado aqui Aí você começa A inovar Você começa a pensar diferente Oi pessoal Tudo bom? É o seguinte Você falou do crowd Ontem eu vi uma notícia Da Exame Que os clubes esportivos Usando a crowd Para angarear fundos Aquela comemoração Do Curitiba No jogo contra o Palmeiras Foi toda Feita a partir De um fundo Que eles conseguiram No crowd Então é interessante Para depois comentar Sobre isso Agora O meu ponto aqui É fazer um pouquinho Uma provocação Porque é o seguinte A gente Vê muito Como ele falou Do bluetooth Usado no estádio Você tem Você tem várias ideias Agora assim Até aonde que é válido Algumas coisas Porque algumas são A gente vê que é Basicamente para A da C&A Por exemplo É para você conseguir Mídia espontânea Basicamente Porque se você for Você tem que misturar o retorno Então a minha A minha provocação é nisso Como é que é essa questão Para quem que está investindo Às vezes naquela ideia Eu estou falando isso Porque você falou da C&A Então assim Vamos abrir um espaço Para isso Até em que momento É válido aquela ideia O cara fez ele Para ganhar um cães Mas aonde que isso é válido Para o anunciante Entendeu Lá em Fortaleza Os caras pegaram Uma Coca-Cola Fizeram o aplicativo Para o iPad Com a realidade aumentada O cara ia para um parque Que a gente sabe lá Que o cara não tem como Levar um iPad para um parque Mas ele A gente fez um aplicativo O cara ia para um parque Com o iPad E ficava vendo uns monstrinhos Lá da Coca-Cola Entendeu Aí eu ficava me questionando Mas e o retorno Para o anunciante Com isso Porque eu não ouvi falar De ninguém que usou Esse negócio E os caras fizeram Essa ideia É muito legal Você fazer a ideia Eu estou falando assim No ponto da agência Pegando o anunciante Com a verba Com o briefing O cara vai falar Opa Tem um negócio aqui bacana Mas até que ponto Que isso é válido Eu sei que Alguém vai me bater aí Porque realmente Tem algumas ideias Que giram milhões Mas eu estou querendo Levantar na questão Aquelas ideias Que é só para canes Entendeu Para Teu nome Por favor Bruno Bruno Pronto Bruno A gente costuma falar Que em ambiente de startup Uma ideia solitária Não vale nada O que vale É o que uma equipe Pode executar Então se uma equipe Consegue executar essa ideia E atento Ao que o mercado Quer também Não adianta você ter Uma ideia Que não é aplicável Porque você Beleza Eu tive uma ideia nova Tecnologia nova Construir um Um serviço novo Um produto novo Mas eu não consigo aplicar Esse meu produto Esse meu serviço No mercado Então Ideias por si só Não são o que Tocam a tecnologia Para frente Que faz com que a tecnologia Evolua Então Você tem que atrelar A ideia A execução E o que Há de demanda O que o mercado Está necessitando Quais são os oceanos azuis Que você pode enxergar Quais são as brechas De mercado Que você pode penetrar Então daí a importância De junto de uma pessoa Que tem a ideia Tem que ter uma pessoa Com experiência de mercado Também Uma pessoa experiente Em negócios E uma pessoa Que code Indo no seu ponto Eu perdi seu nome Como é que é o nome dele? Bruno Ô Bruno Vou pular a parte de crowd Direto para a sua pergunta Na aceleradora A gente tem uma obsessão Meio paranoica mesmo Com A gente tem quase toque Com métrica Tá Mais ou menos o seguinte A gente conversa com designers A gente fala Olha a página legal É essa aqui cara Não interessa a página Que você achou legal Como designer Interessa a página Que converte mais Há um aplicativo Com essa cara aqui Não interessa o aplicativo Que você quer deixar Interessa o aplicativo Que converte mais Se ia converter Converter ou em receita Ou em cadastro de usuários Ou o que é que seja Quando você fala Sobre mídia E ações de mídia A cabeça é um pouco diferente Não sei se você conhece O mercado de mídia Já viu como é que funciona O Bob conhece isso bem Como é que funciona A aprovação de projetos de mídia Os caras fazem um negócio Que as pessoas vão lembrar A ideia é que as pessoas Lembrem daquilo Que ele tem Que atinja bastante gente O nicho que ele quer Mas que as pessoas Lembrem daquilo Então a experiência da C&A Foi uma forma de conectar A C&A Com uma empresa mais digital E tem várias formas Diferentes de fazer isso Óbvio que tem muita Ação de mídia Que de verdade não é negócio Não vai gerar negócio Mas vai gerar branding Por algum motivo Você vai lembrar disso depois E falar disso E é isso que os caras querem Eles querem que você lembre disso E ganhar o prêmiozinho deles Lá em Cannes Então Quando eu falei de métrica É justamente isso A web, mobile E essas coisas que são Tecnologicamente Que tem uma interface com o usuário É muito mais fácil Você medir o retorno dessas coisas Do que numa ação Que você tem que ter pessoas Cronometrando Ou fazendo tiques em papeizinhos E a gente tem uma coisa Que é muito importante falar Isso é bem legal falar mesmo Eu estou aqui na frente Com o microfone na mão Sobre o que a gente chama De vanity metrics Métricas vans Vamos dizer assim Você conseguir 20 mil pessoas Dando curtinho Na sua página do Facebook Não quer dizer nada Essas 20 mil pessoas Não te geram resultado Diretamente Ou em consumo Ou em o que quer que seja Então o que são as métricas vans São aquelas métricas De você feliz Porque está com muitos seguidores Muita gente Ouvindo falar de você Mas se aquilo Não vira dinheiro Na outra ponta Esse negócio Não se sustenta Então eu concordo Com você Com relação a Mídia É um negócio Pouco voltado à métrica É muito difícil Medir esse impacto Mas nem sempre O objetivo do cara É ter um retorno Misurável Em dinheiro Talvez seja intangível Uma marca nova No mercado Ou o que que seja Então há sim Uma controvérsia complicada Em relação ao que você falou Bom dia Me chamo Renato Furtado Sou de Fortaleza Contarrando Nossa amiga E assim Vendo o que vocês falaram Eu prestei atenção Em tudo Mas uma coisa Me chamou a atenção Foi o que o Bob falou Que tipo A pessoa que está aqui Com a ideia Ela pode buscar Uma pessoa que está ali Que sabe codificar Mas como se as pessoas Não tivessem ideia Eu vejo Assim ao meu ver Todo mundo tem ideias Ela Às vezes não é tão explorada Ou ela não exercita tanto O fato de ter ideias Ou mudar O seu paralelo Opa Não Às vezes você é só focado No código ali Mas o cara De repente tem uma ideia Eu tenho vários amigos Que são desenvolvedores Mas eles têm ideias Às vezes eles não acreditam Que só o fato De eles terem desenvolvedores Aquela ideia Eu possa ir para frente Por isso nós formamos Os grupos E estimulamos As pessoas a terem ideias E juntos Discutimos o negócio Para que a gente Possa alavancar Nossa startup Certo? E minha dúvida Nós também participamos De um grupo Lá no Ceará Que é Startups.ce Aí Vocês conversando Me veio a questão Quando eu vou deixar De ser uma startup? Porque Hoje está na moda Startup É lindo ser uma startup Você ter ideias O que ele falou Tem muito até De talvez Um empreendedor individual Que eu faço aqui Meu programa Meu aplicativo E eu publico Na Apple Store E tal E ali eu fico recebendo Eu não preciso Ter nenhum formalismo Mas quando eu tenho Uma startup Eu quero que ela cresça Desde ser startup E passe até um CNPJ E possa faturar E faturar E virar Assim Não digo até um Facebook Mas algo Que possa Caminhar Sem ser startup Deixar de ser startup E ter um histórico De startup Mas já possa caminhar Como é que Vocês Principalmente O Yuri Se puder responder Como é que a aceleradora Ajuda a startup A se transformar Numa grande empresa A uma geradora De ideias Bom Vou pegar um ponto Específico da sua pergunta E falar só sobre ele Vou falar sobre tudo Que você falou Para a aceleradora Startups São empresas Ou grupos de pessoas Buscando um modelo De negócio Escalável e repetível Não são empresas começando Não são pequenas empresas Não tem nada a ver com isso Se você está buscando Um modelo de negócio Que escala Massa Você pode ser uma empresa De duas pessoas Com um modelo de negócio Que escala Você pode ser uma empresa De cem pessoas Com um modelo de negócio Que escala Pode ser uma empresa De mil pessoas Com um modelo de negócio Que escala O Peixe de Urbano É assim Por exemplo Não necessariamente O seu objetivo Como empreendedor É ter uma empresa De um bilhão de reais Você pode ter uma empresa De cem mil reais E ficar feliz com ela Então o que a gente brinca Que costumam dizer também É que Pensar grande Pensar pequeno Dá o mesmo trabalho Queira o mesmo tanto De neurônio Então Quando você for buscar Uma ideia Busca uma ideia Que seja mais escalável Com relação ao que você falou Sobre Deixar de ser startup A ideia Então Se você está buscando Um modelo de negócio escalável Quando você não é mais startup Ou porque você morreu E não achou esse modelo Ou então Porque você achou Uma empresa Que está dando muito certo Você vai caminhar Em uma empresa Que cresce organicamente Mais do que Uma empresa normal Cresceria Uma taxa muito maior Então Esse momento de saber Ah, quando é que eu deixo De ser startup Não, você pode ser startup Para o tempo todo O que a gente Lógico que a gente usa Na aceleradora Se você gera receita Você é sustentável Pelo menos Então Quando a gente fala De startup na aceleradora A gente quer dizer o seguinte Você vai ter uma empresa Buscando um modelo escalável No pior dos casos Você vira uma empresa Pequena Faturando Com lucro Mas não crescendo Como você esperava E no pior cenário Impossível Você fecha aquilo ali E passa para outra ideia Então a ideia É que você Ou você crê a sua empresa A ponto de ela ficar Como você queria Não necessariamente Uma empresa de um bilhão de reais E que quando você percebe Que aquele modelo Não vai escalar Você pensa Se você quer continuar Com um modelo Que não escala Mas é bom para você Ou você pensa Que você não quer Com um negócio de modelo Mas chegou outra ideia Então esse negócio De startup vira outra coisa É um negócio meio nebuloso Mas acho que deu para você entender Então, por exemplo O Peixe Urbano Nesses dois anos Já Que ele já começou Ele ainda considera Um startup Porque o negócio dele é escalável Ele acabou Ele deixou de ser startup Quando ele deixou de buscar Um modelo de negócio escalável Quando ele achou esse modelo Ele passou de buscar Inclusive outros modelos escaláveis Em outras áreas Ele está comprando Sete de delivery Ele está buscando Outros modelos escaláveis Mas quando ele achou Esse modelo Ele deixou de ser uma startup E quando você fatura Um bilhão de reais Falar que você é startup É maldade Exato Eu acho que só para fazer Uma provocação Tem que tomar muito cuidado Desse negócio de Você querer ter uma startup Porque é legal E está na moda Certo? E aí você fica Cinco anos Dez anos com a startup Porque está na moda Você vai em todos os eventos Você fala um monte Você não faz porra nenhuma Isso não serve para porra nenhuma Depois Eu sou mais velho Que todo mundo aqui Vocês vão ver Que depois Isso volta para vocês E falam assim Pô, passei dez anos Indo em evento Encontro Meetup Grupo disso Grupo daquilo E eu tinha uma startup E aí eu envelheci Entrou a moçada Com dez anos menos que eu E eu continuo com uma startup Entendeu? Então a startup Tem que ser uma etapa Para você Dar todo o gás Toda a energia Arrumar um sócio Arrumar um investidor E ver se esse troço escala Ou se não escala Bom, você topa Ser um empreendedor De um nicho Um negócio assim Se você topar Você toca Mas aí você sai Dos eventos de startup Entendeu? E vai fazer aquele negócio Crescer Ou então você colabora Como vocês estão fazendo aqui Não Mesmo esses grupos Eu não tenho nada Contra os grupos Só que o indivíduo Tem que tomar cuidado Para ele não frequentar O grupo Para sempre Certo? Tipo Ele tem que estar lá Para Ele tem que frequentar A aceleradora do Yuri Tem que não Mas pode frequentar A aceleradora do Yuri Por um tempo Porque se ele ficar Doze anos Na aceleradora do Yuri Alguma coisa não está dando certo Me permite A gente não pode Transformar esse movimento Em confraria É Que é permanente Que é permanente Isso é dinâmico Isso é entra e sai É um processo de evolução Mesmo na aceleradora Tem prazo para vencer Não tem Yuri? Se o cara não se acelera Isso ali não é um espaço De discussão Nem de reflexão É um espaço De expansão E tem que ser percebido Como isso É fundamental Porque nós estamos falando De negócio Paulo Tu pode falar melhor Que ninguém Incubador de empresa Faz exatamente isso Pequena A empresa incubada Quando fica na incubadora Ela fica em torno De três anos lá Ela tem todo o apoio Da incubadora Mas ela está lá Para crescer E sair de lá A ideia é essa Vai ficar eternamente Uma empresa incubada Não Mas aí eu até provoco Acho que as faculdades São muito boazinhas demais Eu já vi cara De quatro anos Cinco anos Mesmo três Eu acho que é muito Tinha que ser tipo Um aninho Brother Tipo Botar fogo no rabo O Heran Simms O Heran está aqui Não O Heran está por aí Não O Vitor está ali O Vitor do Porto Digital E o Heran Eles estão fazendo Uma seleção nova Tem 17 empresas Não é isso Vitor Vocês tem prazo lá Vitor Quanto tempo O cara pode ficar Você sabe o prazo Um ano e meio Um ano e meio Acho que está ótimo E na verdade Os seis primeiros meses Já tem seleção Depois dos seis primeiros meses Quem não conseguir Depois de um ano Depois de um ano Você tinha Quatro posições Uma eles pegam Tipo Um cara vai ter que ficar de pé Pô como assim Não Essa aqui já tem o novo Aí o cara vai sentindo a pressão Porque pô Eu participei de algumas Visitas em faculdades Que os caras estão lá Cinco anos O cara já mudou pra lá Tem decoração Tem a foto da mulher Não A mulher era namorada Depois ele já casou Agora já tem filho Tem a vida do cara Na incubadora Fala pô Não é possível Vamos lá Temos mais uma pergunta Meu nome é Severino E bom dia a todos Eu queria me informar A informação Já que na Fora da web A mortalidade da empresa Na maioria das empresas Com três, dois anos Já desaparece Não é isso? Não é a web Pelo baixo Investimento Ainda pode custar Um pouquinho Eu quero saber Uma coisa Com essas novas leis Que estão surgindo Que dá De regulação Da internet Qual o impacto Nos novos negócios? Que novas leis Você está falando? Não As leis Como a sopa Que está sendo aí De regulação O congresso O congresso Agora está passando A lei A lei De regulamentação Da internet Do que pode O que não pode Ser Certo Enquadrar Uma lei Voltada para a internet Como a internet Tem esse público Livre Que vai lá Arriscar Buscar Qual é Esse engençamento Pela lei Pode provocar Pode trazer O empresário novo Que está entrando Na internet Agora Tem que se prevenir Para elas Qual o impacto Que pode trazer Para a empresa Meu papel Não Responda Que meu papel Aqui Não é Responda Cara Esse é um ciclo Que tem mais ou menos Uns 20 25 anos Eu conheço já Só a internet Existe um padrão De mais ou menos 3 a 5 anos Em que se propõe Coisas novas Aí a legislação Como demora Normalmente Busca resultados E busca Projeto de lei Para cumprir aquilo ali Mas isso é uma corrida De gato e rato Então Desde 95 Quando eu estou na internet Desde 93 Mais ou menos Na faculdade Existe uma tentativa De correr atrás Com a legislação Para buscar isso aí Em 97, 98, 99 Eram os O ICMS Da internet Há pouco tempo Era a lei do azeredo Para fazer a identificação Das pessoas Então existe Uma movimentação constante Em torno desse tipo De assunto Mas empreendedor Que preocupar com isso Já era Preocupar com isso aí Para poder tocar O negócio dele Já era É mais fácil Você Ficar informado Constantemente Do que está acontecendo Ele se preparar Para isso Do que você Pensar o seu negócio Para você declarar Uma legislação ou não E lembrando Não é legislação De sua negação fiscal É falando de coisa como Ah, mas como é que eu vou fazer Se essa lei pode ser Que aprova e tal coisa Cara Mitiga esse risco Trabalha com o advogado Para mitigar esse risco Mas não deixe de fazer o que você Ia fazer Pela possibilidade De uma lei diferente sair E na verdade A internet tem sido Um cenário Onde as pessoas Têm quebrado Essas regras A internet Nasceu assim Ela nasceu Pelos militares Para ela ser Descentralizada E bagunçada Para ninguém conseguir Destruir facilmente E isso tem se preservado É óbvio Que às vezes É meio caótico E às vezes Você pode ser pego De tropeço Em alguma coisa Mas eu acho Que a oportunidade Que se apresenta Me parece muito maior Do que os riscos Pelo menos Essa é a minha visão E para isso Que serve uma campus party Para não deixar passar Esses absurdos Tipo sopa Pipa Não sei Deixa eu aproveitar Não me cabe aqui Mas eu acho que Como foi bem colocado Aqui Felizmente O marco legal No caso da internet Chega depois E quando ele chega Já tem tanta coisa diferente Que ele está sempre atrasado E com isso Ele não consegue Prejudicar Infelizmente Em algumas outras áreas O marco legal Chega primeiro E aí como você não experimentou Cria o transtorno Então felizmente No ambiente virtual A gente tem se beneficiado Dessa situação Da velocidade Do ambiente legal Ser bem menor Do que o ambiente virtual E isso para o empreendedor Na minha opinião É muito mais uma oportunidade Do que um risco Lógico que é Viver emocionantemente Isso é Lógico que é Mas isso é oportunidade Se você não está emocionante É porque não é oportunidade Se a gente fala aqui Web tendências Se você ouvir a gente Falando de coisas Que já estão acontecendo Elas já não são muito tendências Elas já são fatos Então Quando a gente fala De coisa realmente De tendência para frente O grau de risco Aumenta muito A incerteza aumenta muito A incapacidade de responder As perguntas do Bruno De mensuração E resposta E resultado Vão também diminuir muito Porque é futuro Já recebemos uma plaquinha aqui E acho que esse sinal Uma forma de motivar Uma forma de motivar os alunos Do curso a isso Tem muitos alunos Que tem a cabeça muito fechada Vou sair daqui Como desenvolvedor Sair como web designer E essas coisas assim Queria perguntar a ele Qual dicas ele poderia me dar Isso é uma pergunta Bem interessante Na verdade As universidades As faculdades Principalmente Tecnologia da informação Isso é mais Pelo perfil do pessoal Que faz computação Mas são pessoas mais técnicas Que estão mais preocupadas Em executar Algo do que Pensar um pouco Fora da caixa E empreender Buscar uma oportunidade De negócio No centro de informática A gente tem um ambiente Invejável Eu posso dizer isso Porque é um centro De excelência No Brasil E lá Existem professores Muito preocupados Com o outro lado A outra face da moeda Que é a parte De empreendedorismo Então a gente tem O orgulho de ter Silvio Meira Um dos caras mais importantes De computação do Brasil Como professor Lá na universidade Tem outros professores Alexandre Ferraz A gente tem uma precisão Muito forte Do porto digital Dentro da universidade Na presença de Vitor Andrade Então Nós como empresa Júnior Tendo a missão De estimular O espírito empreendedor Dos alunos Da universidade O que a gente procura É fomentar essa ideia Nos primeiros períodos Da graduação Mostrar para os alunos Porque quando Se entra hoje Na universidade As pessoas entram Muito novas Então a gente Não tem muito noção Do que realmente A gente vai ser Quando terminar a graduação Será que a gente vai empreender Será que a gente vai seguir Carreira acadêmica O que é mais importante Para eu como aluno De graduação No final do meu curso Então a gente procura Chegar nessas pessoas Nos primeiros períodos Nos primeiros semestres E mostrar Você pode sim Querer ir para uma Grande multinacional Querer trabalhar na Apple No Facebook No Google Mas você também Pode querer empreender E empreender aqui Está dando certo Basta o que? Você pensar um pouco Fora da caixa Chamar pessoas Que pensam diferente Vocês porque Não adianta também Você só ter pessoas De tecnologia Na sua equipe Você tem que ter Um cara de design Você tem que ter Um cara de publicidade Você tem que ter Um cara de administração Para cuidar do Particido do negócio Então juntar pessoas E aí essas pessoas Vão te fazer enxergar Que empreender É importante Eu acho que você pegar Uma pessoa que está Entrando na universidade E mostrar que existe Um ambiente como esse Que muitas pessoas Não conhecem É o primeiro passo E tem gente que foi feita Para empreender E tem gente que não foi feita Isso aqui é uma montanha russa É uma loucura Então cuidado para você Não entrar na moda Que todo mundo tem que empreender Não tem É uma vida incerta Insegura Frio na barriga Constantemente Enfim Então tem que ver Se você foi feito Para isso ou não Entendi, obrigado Voltando um pouco Que já foi falado um pouco Mas eu fiquei meio em dúvida A gente sempre Escuta muito falar Do arriscar Que hoje em dia As pessoas têm medo De arriscar De ter uma ideia Como você falou Queimar um pouco mais De neurônio Não por uma ideia Simples Pois a gente vai queimar O mesmo neurônio Por uma ideia maior Sendo que eu acho Que eu pelo menos Não tenho essa noção Do quanto a minha ideia É simples E quanto ela não é Então eu acho Muito interessante O fato de Arriscar mesmo O fato de arriscar mesmo Numa ideia pequena Que para a gente Pode parecer pequena Mas que na realidade Ela não é pequena Então eu queria saber Para vocês O quanto é Válido Esse fato De arriscar Mesmo sem ter certeza Se aquilo é uma ideia Grande ou pequena Cara As melhores ideias São as mais simples Então Quando você fala Sobre simplicidade Complexidade Vai na mais simples E quando você vai arriscar Não arrisca ideia não Arriscando um modelo Que de alguma forma As pessoas tiram o dinheiro Do bolso delas E passam para o seu Se não você não tem consumo Não tem negócio Entendeu Então quando você for arriscar Se é uma coisa maluca Do tipo Ah eu vou criar um negócio Vai ter um bilhão De pessoas usando Gratuito E com essa atratividade De pessoas Eu vou gerar dinheiro No futuro Isso é exceção Acontece muito poucas vezes Então de alguma forma Tenta criar um modelo De negócio para a sua ideia A ideia em si Não vale muita coisa Se ela tiver um modelo De negócio claro Que mostra Qual é a estrutura dela Que ela traz valor Para as pessoas Para as pessoas Possam tirar dinheiro Do bolso delas E colocar no seu Aí vale a pena você investir Quanto mais próximo Dessa sensação você ficar Mais validada Essa ideia estiver Melhor Então não pense em simples E complexo O que eu achei legal O que eu não achei legal Pense em Eu achei uma coisa Que pode ser melhor no negócio Ou eu estou fazendo isso Porque eu quero Porque eu quero Beleza Faz você achar melhor Quando você não mora De largar E falar Não estou aguentando mais Se mexer nesse negócio Não vale ter futuro nenhum Você fica na sua E fica quieto Porque você quis fazer isso E Rafael Quanto à certeza Startup Por definição Às vezes é definido Como um ambiente de incerteza Então Você tem que ser empreendedor Você tem que arriscar A certeza Você só pode ter Depois de um tempo Quando você começa A criar startup Tem uma ideia Quer executar aquela ideia Vai buscar consultoria Vai buscar uma ajuda Vai buscar um investimento Tudo isso é incerto ainda Mas eu acho que Só complementando Eu concordo Com o que foi falado Eu acho que a ideia Não vale nada A execução É que é a coisa Mas ao mesmo tempo Eu entendo um pouco O que você está falando E eu costumo falar Para as pessoas Uma certa dica Que é Você tem uma ideia Mata ela Em primeiro lugar Tenta matar Faz um esforço É que é Antinatural A gente matar A nossa própria ideia Certo? É contra o intuitivo É contra o intuitivo Contra o intuitivo É contra a sobrevivência A gente matar a nossa ideia Mas é muito mais saudável Você fazer isso É você falar Vou ficar um pouco frustrado Ela não era tão boa assim Eu pesquisei na internet Já existem várias iguais Mas aí você vem Criar outra Certo? O ser humano Tem essa capacidade Isso vale Acho que não só Para a ideia Mas para o modelo De negócios Você pensa Porque eu concordo 100% com o que o Yuri Falou Não pode ficar na ideia Tem que ir para a execução Para o negócio Tá? Mas assim mesmo A gente tem que matar isso Tipo, esse negócio O modelo de negócio É novo É diferente As pessoas querem E não fica Tem que ter muito cuidado Para não ser aquele Empreendedor sonhador Que a minha ideia Seria incrível Se eu tivesse dinheiro Se eu tivesse coragem Se não sei o que E quando você vai Às vezes ouvir essas ideias Aí você fala assim Tá bom, cara Então senta aqui Conta o que é Meu, é muito ruim Não está faltando ideia Não está faltando dinheiro Está faltando ideia Certo? Mas o cara fica ali Naquele mundinho dele Então faz o exercício De matar De ser cruel Fala Pô, minha ideia é boa mesmo Não tem lugar nenhum Onde você pesquisou? Putz Não pesquisei Ou Entra na internet O que mais? Pega uns caras Tipo o Yuri E fala Yuri, vem cá Me dá dois minutos Você já ouviu falar disso? Se ele falar Tem essa, 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 essa Fudeu A tua ideia Não tem nada de novo Se ele falar Não, não ouvi Opa Ah, mas eu contei para o Yuri Ele vai fazer Não, não vai fazer Ele vai acelerar Caras que nem você Certo? Ele não vai fazer Todas as ideias Que contarem para ele Então com isso Você está expondo A tua ideia Seja ela de ideia De modelo de negócio E você está começando A ter retorno E se você começar a pensar Ver muitas pessoas Falando Pô, mas isso é muito bom Isso não tem Não sei o que Você vai se preparando Você vai se preparando mais Mas sempre fazendo Esse processo de questionamento Do negócio Para não ficar parado Na ideia Certo? A coisa mais frustrante Da vida É pegar vocês De vinte e poucos anos Chegarem aos quarenta Com várias ideias Nas caixinhas Lá do Criado Mudo Tipo, isso não pode Tem que tocar isso Você tem cunhado, cara? Você tem cunhado? Quando o seu cunhado Te conta um negócio Animadão E você fala Putz, esse cara E bate nele Você não é capaz De fazer isso com você mesmo É difícil fazer isso Então assim Se tratar como cunhado A gente falar mal É ruim É difícil Não é fácil E a gente costuma dizer Que quando você faz Com os outros Alguém te conta uma ideia E você acha ruim Você critica Você faz isso Tranquilamente Naturalmente Mas é difícil Fazer isso de volta Com você Foi o que o Bob falou Então o que a gente Brinca de validação É justamente isso Validar quer dizer o que? Quanto mais você falar Com as pessoas E mais coisa negativa Você tiver Mais pistas você tem Sobre como melhorar Essa ideia A pessoa costuma achar Que validação E você falar com o cliente E falar assim Nossa Eu usaria muito isso aí Isso é muito legal Eu usaria isso Isso não é validação As pessoas acham Que isso é validação Isso não é validação A Prolancer A gente está trabalhando agora Tem um tempinho já Eles falam Pô cara Como é que eu vou provar Se o cara quer isso Ou não quero Aí você mostra pra ele Aí que ele falou Ah, 80% fala Eu usaria Beleza Então fala assim Então paga 19,90 Aqui agora Que você usa Aí muda tudo, né? Tirou o dinheiro do bolso Muda tudo Validação é isso Pode ser um real Se tiver o dinheiro na sua mão Beleza Ele pagaria Dizer que pagaria É muito fácil Então não olha Com sua mãe te falar Com sua namorada te falar Não conta isso Como validação E feedback Porque não é Que ideia é incrível Esquece isso Pensa que você é o seu cunhado Tem mais perguntas aí? Bom dia Bom dia pessoal Eu não sou universitário, certo? Mas eu tenho Desde os 15 anos Eu já trabalho Tenho um mercado E a minha pergunta É sobre Assim Dar tiro no escuro Ou dar tiro pra todo lado O termo que uso aqui em Pernambuco É Eu comecei com Uma assistência de celular Na época que só existiam duas Em Recife E Na época eu ganhei muito dinheiro com isso Inclusive Como eu era muito novo Estraguei tudo Que tinha A oportunidade que eu tive De crescer Foi aquela E eu joguei fora Porque eu Não tinha a mentalidade Era criança ainda Comecei a jogar o dinheiro fora É Depois eu Fui pra outros locais Tipo Jabotão E saí Fui quebrando 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 E terminei em Caruaru Quebrei a loja de Caruaru Saí lá Hoje eu entrei no mercado De notebooks Eu tenho uma empresa Que conserta notebooks E Ela está crescendo Está crescendo Graduativamente Eu estou no interior É um interior Chamado Gravatar A poucos quilômetros De Recife E Eu gostaria de saber o seguinte Eu estou usando justamente A ideia que vocês falaram aí De juntar um pessoal E Criar uma empresa De um porte maior Então Eu estou me juntando Com um programador Com um designer E Um rapaz que faz Sistema de informações E a gente está tentando Montar uma empresa É Isso já não é mais uma pergunta Essa é a minha vida É Sua vida Eu estou tentando Como você chama? Eliezer Henrique Eliezer? É Esta é a vida do Eliezer Pronto Então quer dizer Qual que é a pergunta Eliezer? A pergunta é Se eu estou indo no rumo certo O que é que vocês acham Sobre esse termo De estar dando tiro Para todo lado Se não é bom fazer isso A pergunta seria essa Eu acho que a resposta Não existe Não existe uma resposta Você está no rumo certo Ou não O que eu te diria É que Persistir Provocar Tentar de novo Quebrar Isso faz parte da vida Certo? O ícone máximo Que é o Steve Jobs Quebrou um monte de vezes Errou um monte de produtos O que o cara fazia Ele não parava De insistir Então a história Ele comprou A Pixar Para produzir Uns computadores De 30 mil dólares Que venderam quantos? Sei lá 100 Eu acho O cara não comprou Para fazer filme Para fazer o Toy Star Toy Art Nada disso Ele comprou Para fazer computador Que nunca deu certo Então eu acho que Nesse sentido sim Eu acho que você só tem Que fazer uma análise Com você Se você não está repetindo Sempre os mesmos erros Porque aí Você não está mudando nada Você está simplesmente repetindo Errei ali Quebrei aqui Quebrei aqui Mudo cidade Mas se o erro É sempre o mesmo Aí não é Uma aprendizada É só uma repetição Agora está dando certo Então beleza Acho que aí Acho que toca em frente Alguém mais quer? Eu acho que Esse modelo que você falou De incorporar conhecimento Para que você avance junto Isso é É o caminho natural Sozinho É muito mais difícil Mas como o Bob bem colocou Garantir o sucesso É o mercado E eu acho que a provocação Sempre nesse negócio Dessas trocas E eu gosto Eu gosto muito pouco Na verdade Eu não gosto nem um pouco Do nome parceria Porque no Brasil Ele virou Uma carne de vaca Então Tudo meu parceiro O parceiro não é porra nenhuma Na hora H Ele some Certo? Então você tem que ter Sei lá Aliados estratégicos Você tem que ter um nome Tanto faz o nome Mas você tem que ter Uma relação Que você entenda Que você está criando Com essas pessoas Que não é uma parceria Uma coisa de brother De amigos Tem que ser mais que isso Tem que ter Tem que ter comprometimento Tem que ser bacon Se não A história do ovo A galinha põe o ovo Para fazer bacon É um pedaço do porco Então tem que ser Tem que ser bacon Não pode ser ovo Então Mas se você tem bacon Se você tem parceiros Que são aliados Estratégicos Acho que esse é o caminho E para isso As pessoas têm que ter Coisas a perder Se você é um parceiro Ou mesmo você Você é parceiro de alguém Se não acontecer nada Você não perde nada Tenho certeza Que você não vai contribuir Com nada Você vai ficar ali Quando for conveniente Você vai comer a pizza Quando não for Você não vai Ah, precisa botar dinheiro Ah, sabe o que é Minha mulher está grávida Não sei o que Se não tem comprometimento Não tem envolvimento Na verdade Então Eu acho que é isso É transformar a parceria Mas em uma coisa Um pouco mais comprometida Gente Já recebi o cartão Mais do que vermelho Está roxo lá De tanto ele mostrar Eu queria Agradecer o Yuri O Ronald Luciano E o Bob E principalmente Agradecer vocês Por terem ficado Até extra tempo E com isso A gente começou Com o pé direito A troca de informações Aqui no Campos Part Obrigado Valeu gente Obrigado 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 Obrigado.